Minha Talib fiction Minha Talibãããããããããããããããããããã Fala aí nºCAD, eu já tô borrachando Voltando aqui doente Gravando o Resident Evil Show É...gameude é deixa eu pedir perdão aí pelo Resident não tá chegando Cês sabem que eu to com probleminha pra fica gravando aqui em casa Então não é todos horários Que eu tô conseguindo gravar aí eu acabei ficando doente Tô curando esse resfriado agora A minha voz não tá das melhores Então por favor respeita aí nos comentários nego. Agora eu chegar junto aqui, tinha pedido ajuda nos comentários. A galera falou que eu tenho que ir na sala de recreação. Fato, pra pegar a terceira, a terceiro negócio lá do cachorro. E finalmente abrir essa porta aqui que parece ser uma porta. Até agora tá tudo tranquilo, tô de escopeta, tô com a porra toda, sacou? Qualquer coisa é tirambar, tio Chico se vier, mais milk shake vai ser feito. Apesar que eu acho que o tio Chico pode dar de ajuda mesmo agora. E GG gordo. Vamos ver aqui, procurar onde é que é essa tal sala de recreação. Deixa eu ver aqui, sala da caldeira, incinerador, necrotério, sala de secação. Aí aqui em cima, monitoramento, sala de desenho, sala principal que é onde eu estou. Sala de estar, jantar, não tem recreação aqui. Sala de recreação é lá em cima perto da sala da vovó. Eu passei mil vezes por a porra dessa sala aí e nada, nada. Entendeu? Hoje a gente vai tá finalizando... Aquela velha tava lá no corredor. Tô bem bolado com aquela velha. Vamos ver aqui, eu acho que a sala de recreação só pode ser essa daqui que tem a sinuquinha, nego. É aqui ó. Vamos ver. Sala de recreação. Pelo negócio lá, ele fala que tava dentro do livro. A parada sim. Então a gente vai fazer um investigate mutante. Pra saber onde é que tá essa porra. Ó, livro aqui. Temos alguns livros fodidos aqui. Temos um negócio aqui. Esse é o problema, nego. Realmente não sei. Opa. Opa. O que é isso aqui? Será que tá aqui, nego? Aqui é onde tá a porra da sala da vovó. Aqui é o quarto da vovó. Você pode ver que aqui eu já vim. É aqui onde tá a detadura da vovó ali. Vambora procurar a cabeça do cachorro filhão. Será que tá dentro dessa bolsinha aqui? Opa. O livro aqui ó. Vamos abrir o livro? Ó. Tava na cara do ratão. O tempo todo a porra da cabeça do cachorro. E eu cheio de negocinho, não tinha pegado a cabeça do cachorro. Ô caralho. Ah tá. Olha esse bando de lata aqui ó. Porra, nego. É foda essa latinha aqui, nego. Isso tudo é pra tio Chico querer comer meu cu. Padrão, nego. Eu tenho que pegar depois isso aqui ó. Que por enquanto eu não tenho. Não tenho nada aí. Pra abrir essas portas aí. Por enquanto eu tô com padrão de faca. Bora botar a cabeça do cachorro lá e GG, nego. Isso aqui deve ser o chapéu do tio Chico. Vamos lá. Seguindo a direção do game. Por enquanto eu já tô agindo padrão. Vamos botar a cabeça do... Tô de sacanagem né. Quando eu dou assim um FPS, quer que é uma beleza ó. Eeeh. Tá na hora de comprar um computador novo né ratão. Que tá complicado aí. Vamos botar a cabeça do cachorro aí. Caralho o mecanismo foda. Abriu. Uuuuuuuu. É só meter o pé meu querido. Que é isso? Uma gásua. Show. Vou fazer vertigate mutantizão. Opa, uma moeda. Que que é isso daqui? Nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Matagal da porra. Tem que chamar o jardineiro. Eu vou é casa porra né. Ô meu, foi é meter o pé. Cê é louco cachorro. Eu sou filho de deus nego. Metei o pé aí padrão ó. Aí a porta tá aí ó. Só abrir e gegê. Ah tá de sacanagem não. Lógico que o Chico tá trocado. Nossa. Tem nem como arrombar. O cara não consegue pular um muro desse daqui meu querido. Tinha que morar em 9 Gossu ó. Se fosse o 9 Gossu é aqui pela berolinha pá pum. Já chegava ali. Mas não, não é de 9 Gossu. O item não é de 9 Gossu. Vambora aí. Deixa eu ver aqui. Que que é isso daqui? Aqui a galera falou da sensibilidade. Falou que eu tinha passado pela sensibilidade. Vamos ver aqui ó. A sensibilidade da câmera realmente. É porque eu pensava nego que. A sensibilidade. Tava em modo de barrinha. Então a culpa não foi minha. Agora sim. Agora tá padrão a sensibilidade. Não tem como vir aqui não? Tem como subir aqui não nego? Tem não. Eu não vou pelo meio do mato. Porque eu sou filho de Deus. Caralho. Tô sentindo que vai dar merda. A qualquer momento vai aparecer um bicho aí. Que que é isso aqui? Que que é aquilo que eu peguei? Pálvora? Pô, vamos fazer logo uns combinêntios. Eu preciso dessa merda aqui ó. Preciso de fluido. E eu já tô com traco entupido de coisa aqui ó. A porra dessas moedas não serve pra nada. E a ferramenta pra quebrar a fechadura. Aqui. Não tem nada não. Aqui ó. Opa. Aí sim. Padrão. Agora que fodeu mesmo eu não tenho espaço pra porra nenhuma. Ah meu caralho infantil infantil jovem eu. Que que tem aqui? Que que é isso aqui? Porra não? Esse bebezinho aqui? Esse bebelo aqui? Vamo lá. Eu tenho que fazer Vertigate Mutant Giant Big Phantom. Eu tenho que fazer um botão. Será que não tem nada aqui não? Deixa eu ver aqui. Suplementos. Porra eu queria tanto pegar os suplementos. Que que eu posso estar jogando aqui fora? Essa merda aqui. Não serve pra porra nenhuma. Vamo ver aqui. Selecione. Não dá pra abrir esta merda com esta merda. Que que a porra da chave do escorpião tá fazendo aqui, bicho? Porra, me fudendo meu rolê aí, véi. Vou ter que... vou lá liberar espaço no inventário. Se der pra eu voltar pra casa, né? Porque se não der eu tô fudido. Ae, dá, pô, padrão. Vamo lá liberar espaço no inventário. Eu não sei o que que eu tô fazendo com essa chave do escorpião. Eu já abri todas as porra com a chave do escorpião. A velha sumiu. A velha do nada liga o ceninha na porra daquela cadeira lá e mete o pé. Vamo botar aqui, vamo botar... vamo botar essa parada aqui. Vamo botar a chave do escorpião. Vamo botar... faca não. A faca sempre é importante pra economizar um baledo. Hummm, uma pavorazinha. Não, porque se eu pegar fluido químico é GG. Tem fluido químico aqui, filhão? Não tem. Então, padrão. Aqui tá show. Vamo dar uma salvadinha dos Brody, né? Porque a salvadinha ela tem que existir. Nosso coração, né? A salvadinha ela tem que existir. Então vamo bora. Agora sim eu vou enfrentar o medo. O terror. Tudo aquilo que me acanha. Tudo aquilo que não perdoa. Tudo aquilo que faz eu cagar de medo. É o medo. Vamo bora aí. Já chegou. Vai logo direto pra... Vai logo direto pro trailer. Vai logo direto pro trailer. Vai logo direto pro trailer. Vai logo direto... Ah, maluco. Eu sou filho de Deus. Olha, eu sou tia da zoia. Eu sei lá quem é zoia. Tá de sacanagem. Tinha um baú aqui dentro. Vai tomar no cu. Tinha porra do baú aqui dentro. Que lixo. Arma de mão quebrada, tá. Meu Deus do céu. Isso aqui tá podre, hein filho? Vamo botar a arma de mão quebrada lá dentro? Moeda tiga. Vamo botar a moeda tiga aqui? Ae. Ah, rapaz. Oh, vai ser agora, hein? Calma aí. E olha lá. Tio Chico e a família. Tio Chico e a family. Deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Calma aí. Too late for them. É, tarde demais pra eles. Vamo ver o que que tem aqui. Tem que ler essa porra. Isso é muito importante, ó. Estou sentindo meu corpo cada vez mais estranho. Logo vou ficar que nem meus pais. É tudo culpa dela. Será que eu devo fugir? Não posso. Se ela descobrir, eu morro. Aquela mulher estar com ela. Mia, sabe de algo. Se eu tivesse soro poderia me curar. Preciso descobrir mais. Ah, isso daí deve ser coisa da Zoe. Eu acho que era a Zoe que tava aqui fazendo tipo um... Rezando Pai Nosso e pá. Calma aí. Calma aí. Eu tenho que botar 9 moedas aí, filhão. Tenho que botar 9 moedas sem abateando aí. Deixa eu pegar lá com as moedas aqui. Porra, tenho 6, mano. 6 não serve não. Vamo botar as 6 aqui na caixola. Vamo bora. 10, porra. É 10, 10 moedinhas, nego. Caralho, 10 moedas é foda. 10 moedas é complicado. Vai. Vai caindo na caixola. Vai caindo na caixoleta aí. Vai mais uma, mais uma. Só pra garantir isso. Mais uma. Agora que eu tô sabendo porque tá faltando 2 moedas. 2 moedas. Pelo menos aqui eu já sei que tá padrão. Ah, sutiã da Zoe. Telefone. É daqui que a Zoe ligava pra mim, ó. A Zoe é uma mulher que está me ajudando. Muito. Ah, tá de sacanagem. Que que é isso aqui? Ah, estabilizador de velocidade, não. Calma aí, que que é isso aqui? Asteróide. Eu não quero essa merda não. Eu quero a parada lá. Tem comida aí, nego? Tem comida aqui. Não, 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 não. Tem comida aí, porra. Ah, aqui... Essa geladeira tá decente, hein. Tá tranquilão. Dá uma salvadinha, GG. Vambora. Deixa eu botar a arma quebrada ali no lugar. Peguei essa arma quebrada aqui. Eu nem sei que merda que eu faço com isso aqui, ó. Arma quebrada poderia ser consertada com o kit de reparos. Tá. Muito bom. Mas eu já tenho essa arma aqui. Então eu vou botar aqui. Quando eu conseguir o kit de reparos vai ser GG, nego. Ah, eu preciso de produtos químicos. Será que eu boto essa faca aqui? Não. Vou botar faca não, que a faca é só. Entendeu? É a faca com a 47. Ih, caralho, tá tocando, tá tocando, tá tocando. Cadê? Deve ser a zoina, deve ser a zoina. Oh, que é esse seu joguinho? Tem que sair daí, né? Tem que sair daí, né? Tem que sair daí, né? Ethan, dá uma linha ali. Minha família e eu. Nosso corpo são contaminados. Eu não posso deixar a propriedade se eu for fora. E a mesma coisa acontece com a Mia. Ah, Mia. Tem que sair daí? Tem que sair daí. Nós precisamos de serum. Isso deve cair qualquer coisa do corpo fora do corpo. Assim que você não esteja muito longe. Ok, então onde é que está? Se eu sabia onde estaria, eu já estaria muito longe longe. Mas eu tenho a sensação que minha mãe tem que escravos uma coisa dentro da casa em algum lugar. Então, se nós conseguirmos deixar a conta, eu posso ajudar Mia e nós pudermos sair de daqui? Sim, e eu posso. A casa é perto da água. Você pode não encontrar. Ok. Desce comigo, desce comigo pra ser padrão. Vambora aqui. O negócio já falou que tá na casa antiga, a casa antiga deve ser essa coisa toda arremendada aí. Eu tinha visto os negócios aqui atrás, deixa eu ver o que que tem aqui. Tá trancada pelo outro lado. Tem tipo um mecanismo ali, nego. Pra me entrar na casa antiga. O que que é isso? Tem que usar este item. Que item é esse, nego? Que porra de item é esse? Esse aí que já tá me fudendo já, entendeu? Tem uma cabeça aqui. Cadê o tal do item? Não é essas porra que tão escondida aqui não né? Por favor. Tá, mas como é que eu faço pra entrar na casa antiga? É isso que eu queria saber porra. Tem nada aqui não, não tem mais nada nessa merda aqui. E agora? Eu tinha que achar porra de uma fita pra botar aqui, aí eu ia saber. Tem nada aqui escondido. Bom, aqui dentro a gente já sabe que não tem nada. Vamos embora lá pra fora. Aqui é all time investigated. Tranquilasso. Tem que achar esses dois bagulhos aqui que eu não sei pra enfiar aí dentro. Tem uma cabeça de manequim aqui. Manequim! Opa! Pólvora! A minha bola pra mim! Não dá pra pular aqui não filhão? É, pa, eu tô meio fudido e perdido. Caralho! Logo assim já fica perdidão nego! O cocô fechou tá no fogo nego! O que que é pra fazer? Porra, tá de sacanagem mano, tá de sacanagem que eu já fiquei perdido. Não tá aqui não, no sutiã design? Tem alguma coisa aqui porra. Vamos fazer o concentration. Abre aí a geladeira de novo. Faz aí um discovery channel. Não tem nenhuma fita pra usar aqui. Normalmente fica uma fitinha aqui ó. Porra, tá de sacanagem mano. Vou deixar a geladeira aberta só pra gastar energia. Só tão chateado que eu tô. É filhão! Vou dar outra salvada! Não, calma aí. Vamos fazer tudo que a gente fez de novo. Mapa pra não ficar perdido. Aqui eu já salvei. Aqui eu não tinha que abrir. Calma aí. Agora essa merda tá... Quando tá azul assim tá aberto. Calma aí. Esse caminho de repente foi o que eu não fui. Deixa eu ver aqui. Aqui padrão. Tá de sacanagem né? Não, mas esse aqui tá fechado porra. Tá de prostiragem comigo mano. Tá de prostiragem comigo que essa porra vai... Eu não tô entendendo. Tá vendo aí? É por isso que a porra do jogo fode a gente. A primeira coisa que eu vim foi... Foi vir aqui. E agora essa merda tá aberta. Cheio de bonecão aqui. Cheio de bagulho de mangumba aqui ó. Isso é coisa daquela velha. É da velha. Ah rapaz. Agora que eu tô me lembrando. Isso aqui é que nem tava na fita da Mia. Tem uns bagulho interessante aqui. Calma aí. Padrão. Cheio de barata aqui ó. Puta que pariu. Aquelas barata que grita. Cheio daquelas barata que grita. Cheguei né. Cheguei hein. Fazendo Invertigate Mutante. Pelo menos aqui. Que diabo é isso. Caralho tu viu o tamanho daquela mosca viado. Parece o diagrama. Uma espécie de lança chamas. Padrão hein. Padrão hein. Busquei. Caralho. Tá tomando copa. Toma desgraça. Vai vir mais mosquitão desse daí. Vai vir mais mosquitão desse daí. Parra pra tu esse gigante rapaz. Faça até um louvador do inferno. Vai dar merda marimbodo. Desca marimbodo. Pra que que eu vou mexer nessa merda. Caralho. Não dá. Não dá. Eu realmente preciso do lança chamas agora hein. Porra. Me fudir bonito. Me fudir gostoso. Calma aí. Vamos tentar combinar alguma coisa aqui. Implementos. Pólvora. Por enquanto dá pra fazer nada. Dá pra fazer nada nessa merda aqui. Pareço aqui. Pareceu aquele mosquitão pujabrau nele hein. Pareceu o mosquitão pujabrau nele hein. Tá mal ali não. Tá aqui não dá. Ai 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 ai. Tá vindo tá vindo tá vindo. Não dá pra ir pelo cantinho aqui não, bro Porque os caras estão ali puto comigo Não dá pra ir pelo cantinho Eu fui mexer naquela merda Pra que eu fui mexer nessa merda? Tá passando por aqui padrão Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ih, rapaz, minha comida chegou Calma aí, galera Minha comida chegou, rapidinho Rapidinho Ei, negão, ei, se liga Chegou meu almoço aqui, ó Só pra falar que eu tava de negocinho Ah, o rato parou porque eu tô com medo, não sei o que Nada a ver, nego Vamos continuar Ó, tô com medo não Eu juro que eu não tô com medo Deixa eu fechar essa porta aqui Que esses maribandos tão me fudendo aí Fudeu, deixa eu usar um kit médio aqui Ó, cheio de picada de ratoeira Vambora aqui Pô, quando eu tava jogando com as oi Só tinha a porra da velha A porra da velha era tranquilona Espaço insuficiente para combustível sólido Combustível sólido deve ser pro nosso lança-chamas, né O problema é tudo que eu tenho que dar um jeito de De me livrar dessa porra aqui, cara Eu tô com a porra do inventário lotado de novo Como é que eu vou pegar as coisas pro lança-chamas? Mapa da casa antiga, boa Pelo menos a mapa da casa antiga eu já tenho Mas quando eu for lá É GG Ou eu tô na casa antiga, né É Eu tô na casa antiga, seu animal Ah, aqui pra pegar aquele negócio pra abrir aqui, ó Negócio da aranha Padrãozaço, velho Deixa eu ver aqui, ó O, aí Alça do aquecedor Já sabemos o problema que eu não posso pegar Porque, né Ó Uma mochila maior, hein Uh Tudo que eu queria Uma mochila Caralho Uma mochila no Resident Evil, velho Nossa, mano Rapaz, isso aí teria transformado a vida do Leon A vida da 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 A vida de todo mundo Muito melhor no Resident Evil, velho Cês não tem noção Deixa eu até botar esta merda aqui Essa casa eu vou botar aqui também Que a gente já tem A pobre no negocinho eu vou deixar Ah, tomar no cu, porra Quebrei mesmo Porra, fica fazendo barulho Caralho, isso aí transformou a vida da pessoa aqui, hein Vamos montar esse lança-chama Já temos aqui a alça do aquecedor Padrão, deixa eu ver se eu encontro os negocinho aqui E sempre fica os negocinho entucado aqui, ó Aí no lixo, ó Vamos ver o que que tem aqui Joguei fora, ó Fluido Fluido químico Vamos combinar aqui Fazer mais Mais negocinho Isso Papá Ó lá Pum Já liberei um space ali Vamos ver aqui Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vou ter que achar aquela paradinha pra abrir aqui Ou o negócio secreto Sacou a aranha Padrão Deixa eu fechar essa porra aí Aqui não tem nada Não tem nada Tranquila Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lá vem a porra do mosquito Tomar no cu, rapaz Tomar no cu Ai, namorado Ele vem no ataque Ele vem no ataque Ele vem no bote Oh, na desgraça Aqui, rapaz É com a 47 Aqui é a faca com a 47 Aqui é a faca com a 47 Só viril Só joga o residente de faca, rapaz Vambora aí Opa Tartusse de escopeta Que isso Ah, louco Vem tomar Vem tomar Vem tomar Me com a porra Eu tenho medo de aranha, caralho Rapaz Eu tenho um pânico Fudido de aranha, véi Caralho Merda 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 mesmo Tem que abrir aqui Pegar a porra da gazolar Porra, mano Aranha Aranha é complicada Aranha pra mim é complicada Serião Fiz merda ali, ó Fiz merda Porra Tá trancado essa merda? Ah, para, para Oh, tomar no cu Olha lá, mano Só bichão, só bichão pode ser Pior residente do que ter esses bichão giant assim Pior residente do que ter esses bichão giant assim Porra, porra O bico, o bico injetou do treco O bico injetou Vamos ver se essa porra já combina Combina aí pra me dar mais espaço, filhão Combine, né Combine Aê Oh, my brother Oh, 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 oh Mas vem a casa Vem o bico Meu bem Vai pegar foguinho Vai pegar foguinho, meu nego Vai pegar foguinho Vamos fazer o teste do foguinho O teste do fogo Fogo, 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 fogo Ah, tomar no cu, porra Padrão Pega fogo aí, ô Sebastião Pegou foguinho, pegou Pegou foguinho, pegou Pegou foguinho, pegou Ai, caralho Ai, caralho Tomaram no cu, todo mundo É, não quebrou não, nego Aê, aranha azada Vamos todo mundo pegar fogu nessa porra Ai, tomaram correr, hein Chegou lá, mas se brindou Porra, padrão Quem manda nessa porra aqui sou eu, caralho Aê, porra, aqui é da faca Aqui é a K47, aqui é padrão Tem outro casulinho ali, né Deixa eu abrir essa merda aqui, tem mais fluido aí Fluido, fluido químico e a porra toda aqui, vambora Vamos combinar, vamos fazer um negócio bonito Aê, mais aqui, mais o que? Mais aqui, né Dá pra fazer uma pistoleira aqui, hein Pronto, padrão Agora, eu vi um negócio de fluido, rapaz, ali Aqui, ó Será que tá tranquilo? Tá bonito, tá padrão Tá tipo afeganistão Rapaz, eu tô curioso Porque tem um negocinho ali que eu, eu Vou foder esses filha da puta, hein Tomar no cu, rapaz Tomar no cu, rapaz Eu tiro assim, percebe? Quer saber de uma coisa? É pra brincar? Vamos brincar bonito, vamos Tomar no cu Porra Não sei pra que eu explodi essa merda, mas eu explodi Que eu sou ruim Que nem pedra debaixo d'água, nego Eu explodi essa merda à toa Gastei munição à toa Vambora, vambora Vamos parar de negocinho e vambora, meu nego Que eu encontrei aqui o caminho Deve ter alguma coisa aqui Aqui é pra, a gente tem que achar a porra do soro Opa, uma moeda Aonde a moeda? Padrão Falta só mais uma moeda pra me pegar aquela Aquela maga e vou lá O que que tem aqui? Arrastar tudo de pedra Boa Sai daqui, piranha Sai da minha frente Não, eu não quero parar contigo não O que que vai fazer? Eu quero algumas respostas Eu sei Eu sei, você está certo E eu sempre queria te dizer Mas... Mas eu só... Eu só posso lembrar um pouco E o resto é só fora Eita porra O boy O pai Tá certo? Você pode me arrumar uma moeda por um minuto? Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Não sei se você está aí Faça algo Eita porra Caralho 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 Os aranhazinhos não morrem, não, não. Vai tomar no porra, eu, hein. Vai deixar passar, não, porra. Porra, aqui não dá, aqui não dá, porque estou infectado de aranha. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não está dando, não está dando. Vai tomar no porra. Puta que pariu, eu vou morrer envenenado, mano. Eu vou morrer envenenado. Está de sacanagem, né? SAI DAI, PORRA! Caralho, como é que eu dei esse mole, mano? Como é que eu dei esse mole, bicho? Não vou ter porra, Diego. É, estava padrão. Calma aí, o que eu já tenho? Já tenho as paradas tudo aqui. A mulher já botou o negócio aqui? Ah, qual é, velho? Qual é, velho? Qual é, velho? Velho escuta pra caralho. Sai, sai, sai. Bora aqui nessa porra. É assim que é padrão. Porra. Vai deixar passar, não, caralho? Deixa eu ver o que tem aqui. Ih, rapaz, a mulher tá atrás de mim que nem uma... É uma sombra da noite, bicho. Mete o pé, mete o pé. Só salvar, só salvar. O que você tá precisando é salvar, né? Vai no negocinho, vai no negocinho, campeão. Tá bom. Não tá dando. Ah, é, 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 tá vindo. Mata essa merda. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Eita, porra. Tá sacanagem que atravessou. Para, para, para. Porra, mano. Tá tomando o cu, velha do caralho. Cadê você, o vagabunda? Vai te fuder, porra. Toma, faca. Vai pegar fogo, porra. Pega fogo, desgraça. Pega. Toma. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Toma. Não tá dando, não tá dando. A mulher é foda demais. Parei aqui, parei a zoeira, parei a zoeira. Parei a zoeira, não dá. É o seguinte. Tá parado onde tem que parar. Tô pedindo seu like aqui. Você sabe que a série do Resident só os exclusivos tão vendo. Então, por favor, vocês são exclusivos porque é vocês que pedem isso daqui. Então, já deixa o teu like gordo aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nego. Atenção. Tchau.